Olá meninas, olá meninos, tudo bem meus amores? Pra quem não me conhece, sou a Maiara Couto, bem-vindos ao meu canal, o canal da mãe do Niki. Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo super legal, que hoje eu vim ensinar vocês é como colocar o selo de verificação. Sabe esse selo de verificação do Instagram? Que vários famosos tem, gente? Eu vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês verem, vários famosos tem. E, gente, muita gente perguntou como que eu fiz esse selo de verificação, então eu vou ensinar pra vocês agora. E, gente, lembrando pra vocês que esse selo de verificação, ele não vai falar se você é bom ou ruim, tipo assim, pode ser que você tenha 5 seguidores e você consiga. Pode ser que uma pessoa que tenha mil seguidores não consiga, então depende muito do seu Instagram. E, então, querem aprender? Segue as dicas aí. Se estiverem curiosos, venham comigo conferir. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra esse vídeo. Deixe uma descrição de vídeos aqui nos comentários. Inscreve no canal pra gente fica a mil inscritos! E, também, ative o sininho na descrição pra não perder os próximos vídeos que estão super legais. Olá, pessoal! Querem ter a conta oficializada pelo Instagram? Então, prestem então nas próximas regras que eu vou ensinar pra vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, gente, é estar no Instagram. Então, em 3, 2, 1, eu vou estar no Instagram. 3, 2, 1! Estou aqui no meu Instagram. Pra você ser oficializado, gente, você precisa vir aqui, ó, em configurações. Às vezes a minha configuração não seja diferente da sua, então fique ligadinho aí no seu. Aí, aqui, ó, em conta. Tá vendo? Conta. Você vem aqui embaixo, na última. Então, você precisa solicitar verificação. Você clica nele. Aí, aqui ele vai oferecer os seus dados, né? Seu nome completo. Tem que ter nome completo, gente. E até porque você colocar seu documento de identidade com foto também e o seu nome. Tem que ter foto e nome aí, tá, gente? Então, você vai tirar a foto do seu documento, vai colocar aí, vai editar a foto, vai colocar a foto do seu documento de frente e de trás, né? Com o seu nome e tal. Nome dos seus responsáveis. E aí, você vai enviar. Aí, gente, você vai ter que esperar não sei quantos dias. Gostaram do vídeo? Então, já vai deixando um like nesse vídeo, que esse vídeo merece, gente. Muito, muito like. Se inscreve no canal, a gente fica a mil inscritos. E ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, que são super legais. Um beijão.